Daora, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers. Nada mais, nada menos que o novo Amino, aí tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio, né? A gente quer que flua ainda mais, porque, pra quem não sabe, o Amino é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora. Inclusive, esse aí tem um RPG, né? Que eu vou participar e tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês se perguntam, ah, Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o que. Porque foi daí, o Amino Vest, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha série, que eu vou postar aí no meu canal. Você não viu a abertura, clicar aí no card. E, enfim, tá tudo aí, né? O Amino Vest, tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá, e se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo. Também tem outras formas, como Forma Primordial, Forma Ultra Vedar, muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10, então, eu conto com você pra participar de lá. Link na descrição. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo, eu trarei aqui pra vocês como seria Pokémon no Omnitrix. Então, já deixa aquele like, se inscreve, e bora pro vídeo! Pra começo de conversa, Pokémon é racional ou não, né? Porque o conceito básico pra estar no Omnitrix é se o ser é racional, é sapiente. O caso aqui já foi mostrado na série, né? Que, por exemplo, o Fio e o Kyber, quando eles estão com o Omnitrix, eles se tornam lá os predadores e eles ficam dois, né? Eles têm perca de memória, mutação. E significa que um ser racional não pode se tornar um ser irracional, né? Ele vai ficar doido lá com a irracionalidade. Mas Pokémon é racional ou não? Não sei. Que rupem os tambores! Depende. Nos episódios de Pokémon do anime, é mostrado várias situações que podem mostrar que Pokémon são racionais sim. Já que, por exemplo, o Ashawatt do Ash, em várias ocasiões ele se apaixonou por uma Pokémon fêmea. Ele já foi mostrado Pokémon assustado, Pokémon triste, Pokémon feliz, Pokémon com raiva, entendeu? Então eles têm emoções, eles têm sentimento. E pra ter esse tipo de coisa, eles têm que ser racionais. Claro, a gente pode ver um cachorro quando ele tá triste, né? Ele já bota aquela carinha dele ali. Só que é diferente, por causa que num ser racional, pode mexer com o psicológico do ser. Quando a pessoa tá triste, isso vai ser uma emoção que vai ferir profundamente o seu coração, entendeu? Você pode ficar com isso pelo resto da sua vida, entendeu? Então, por ser racional, é diferente esse tipo de sentimento de tristeza. E no caso de paixão, tipo um cachorro, quando ele vai acasalar, ele faz aquilo por instinto, entendeu? É natural da espécie. Agora, um Pokémon. Vamos pegar, por exemplo, a Baneary. Ela tinha crush com o Pikachu e o Pikachu não ligava, entendeu? Porque é um negócio ali que tem que ter uma reciprocidade. O Pokémon tem que ter um afeto com o outro, se eles quiserem namorar. Não é simplesmente ter que chegar lá e é porque é uma coisa natural e acasalar. Não, não é assim que funciona pros Pokémon. E também o fato deles compreenderem a linguagem humana, já é outra prova que eles são racionais. Tipo, na Pokédex da Lapras, é dito que ela pode compreender a fala humana. O que é curioso e contraditório. Por causa que, seguindo a lógica, todo Pokémon pode compreender a fala humana. Quando ele vai falar lá um movimento pro Pokémon, ele já vai lá e entende o movimento e vai lá e realiza o movimento. É até contraditório dizer que só a Lapras pode compreender, sendo que praticamente todo Pokémon pode compreender a fala humana. Agora, isso prova que eles são, sim, racionais, né? Compreender a fala humana. Só que você pode dizer, ah, é a mesma coisa que você chegar lá num cachorro e pedir pra ele dar patinha. Se você ensinar ele a dar patinha, ele vai aprender. Claro, sim, mas o Pokémon, por exemplo, pegar o Go. O Go vai lá, captura um Pokémon, aí, né, se torna um amigão lá e tal. Aí vai lá ver na Dex, né, os movimentos que ele pode aprender, aí manda ele usar o movimento. E assim que o Pokémon escutar o movimento, ele já vai saber qual é e já vai usar, entendeu? Claro, se o Pokémon quiser aprender um movimento novo, você tem que ir lá ensinar e tal. Só que é diferente, por causa que um cachorro, né, quando você for ensinar ele lá dar patinha, ele vai entender que é um comando, a lei que ele tem que fazer quando você fizer tal gesto ou falar tal coisa. Agora, um Pokémon, não. Um Pokémon, quando você ensinar o movimento, ele vai estar ciente de que aquilo ali é um movimento de batalha que ele tem que usar contra outro Pokémon. E dependendo da estratégia que tiver, da situação, ele vai usar o movimento de maneiras diferentes, baseado na estratégia, entendeu? Então é tudo uma questão de raciocínio que ele tem que ter lá na hora da batalha, junto com o treinador. E também tem aqueles casos do Pokémon que são desobedientes, né? Como o Charmeleon do Ash. Por que ele desobedeceu o Ash? Por causa que ele viu o Ash como um treinador fraco, entendeu? Ele tinha raiva lá do Ash. Então, isso prova que ele é racional, por causa que ele teve o consentimento dele que o Ash é um treinador fraco, entendeu? Ele pensou nisso, ele viu, ele observou, ele conviveu com o Ash pra perceber isso. E a raiva que ele sentiu não é uma raiva que nem os animais têm, né? Que é uma doença. A raiva do Pokémon é uma raiva mais emocional. Então, o Pokémon tem sentimento, como eu disse, ele pode ter paixão, como a Latia, né? A Latia, ela teve ali um sentimento pelo Ash, ela se apaixonou, deu um beijo nele, entendeu? Então, isso prova que os Pokémon, eles têm raciocínio, sim. E eles poderiam até mesmo aprender a fala humana. Por quê? Por causa que o Meow aprendeu, né? A gente viu aí no anime que foi mostrado que o Meow, ele era um Meow como todo Meow qualquer, só saber falar o nome dele. Só que ele se apaixonou, ele quis conquistar a Meow, aí ele observou como é que os humanos se comportam e quis aprender a se comportar da mesma forma. Então, ele foi lá e estudou como falar, como pronunciar palavras humanas. E aí, chegou lá na Meow e ela achou estranha, né? E dispensou ele, assim, ele ficou triste, né? Ele ficou abalado, só que ele aprendeu, né? Ele aprendeu a falar, ele aprendeu a caminhar e usou isso pra vida toda, né? Até hoje ele é assim. E seguindo essa lógica, todo Pokémon aí poderia aprender a falar e agir como humano, que nem o Meow fez. Ou seja, não tem como você chegar aqui e depois eu dizer tudo isso e dizer que Pokémons são irracionais. Tá, a maioria seria irracional. Agora, vamos falar do Pokémon irracional. Gyarados. Gyarados é um bom exemplo, por causa que até na própria Dex, ele dá pra entender que os Gyarados, eles têm naturalmente uma raiva ali, instintiva. No anime, o Magikarp do James, assim que ele evolui, ele já fica com a raiva ali, instintiva do James, entendeu? Ele não tem um raciocínio pra pensar não sei o que na situação, não. Ele já fica lá com raiva, quer destruir tudo irracionalmente, tá entendendo? Como se fosse uma besta, uma fera indomável. E esse tipo de Pokémon como Gyarados não poderia estar no Omnitrix. Ele poderia estar no Nemetrix, por causa que o próprio Derek, ele falou que no Nemetrix poderia estar DNA de Pokémon, né? E esse aí se encaixaria. Agora, no Omnitrix, não. Porque o Omnitrix, é como eu disse, só pode ser irracionais. Não existem seres irracionais no Omnitrix. E o Azimuth foi confirmado pelo Dawen que as formas de vida que estão no Omnitrix são as que o Azimuth considera sapientes, né? E o Azimuth é o primeiro pensador, então a gente não pode tirar a razão dele. E o Derek, ele confirmou aí que os Muroides, os Muroides, esses bichos aqui, eles têm inteligência e estão no Omnitrix. Então, cara, deve ser muito fácil superar a inteligência dos Muroides. E os Pokémon já demonstram vários feitos que superam a inteligência deles. Ou seja, mais uma prova aí concreta que eles poderiam sim estar no Omnitrix. Os Pokémon racionais poderiam estar no Omnitrix. Agora, os irracionais, né? Eles estariam no Nemetrix. Então, agora vamos falar como seria, né? O Ben chegasse lá no mundo Pokémon, aí ele fosse lá, o Omnitrix ia reconhecer o Pokémon como uma forma de vida racional e ia escanear. Vou pegar o exemplo aqui, o Froak, né? O Froak do Ash nem se fala, né? Porque o cara esperou chegar o treinador certo, né? O que ia amar ele, ia fortalecer ele com o tempo e tal. E ele reconheceu isso no Ash. Aí vai dizer que um cachorro vai esperar, vai escolher o dono dele. Não, né? Então, isso é outra prova que mostra que o Pokémon é racional assim, né? O Froak é. Então, dá hora de ir pra escanear ele lá, o Ben ir lá se transformar. Ó, galera, eu tô desenhando aqui pra vocês. O Froak e o Froakadeer na versão, ele estando no Omnitrix, entendeu? Mas o Greninja, ele tá. Ele tá na forma de Omnitrix certinho. Então, é só vocês usarem a imaginação de vocês, né? Botar a cuca pra funcionar e imaginar como seria o Froak e o Froakadeer com o mesmo visual ali do Greninja, né? Com o Omnitrix, com os olhos verdes, beleza? E você pode até dizer, ah, o Ben não poderia escanear o Froak, porque o Froak, ele é um bebê. E o Ben não pode escanear um bebê substancial. Primeiro, o Froak, ele não é um baby form, né? Claro, se você pegar o Froak no nível 1, ele vai ser sim um bebê, que acabou de sair do UFO. Só que eu tô falando aqui do baby form, tipo um grupo específico de Pokémon, entendeu? Só que assim, é porque o Froak, nós humanos e os substanciales, todos nós quando nascemos somos um bebê. E todo bebê, ele não tem um raciocínio, ele não nasce já com raciocínio, ele vai desenvolver com o tempo. Então, lógico que o Omnitrix não poderia escanear o DNA do bebê substancial, por causa que ele é um bebê, ele não tem as personalidades, ele não tem raciocínio. Entendeu? Agora, no caso do Froak, ele no nível 1, claro, ele não vai ter racionalidade igual um bebê humano que nem a gente, né? A gente quando era bebê, a gente não pensava que nem a gente pensa hoje em dia. Agora, se for um tipo um Froak assim, mais velho, vamos dizer assim, já vai ter desenvolvido racionalidade, pensamento próprio e vai poder sim ser escaneado. Então, ao se transformar no Froak, vem uma coisa que muita gente tem dúvida e eu vou explicar aqui. Bem, é lá, né? Se desenvolver como Froak, aprender movimentos. Ao decorrer do tempo que ele fosse progredindo com o Froak, ele poderia aprender novos movimentos e até chegar uma hora que ele ia evoluir pra Froagadia, né? Mesmo sendo o Omnitrix, ele podia evoluir pra Froagadia sim. Aí, na próxima vez que o Ben fosse transformado no Froak, não ia ser o Froak, ia ser o Froagadia. Por quê? Porque ele ia ter evoluído. Que é uma coisa natural dos Pokémon, entendeu, galera? Não tem essa de... não tem lógica. Tem lógica sim. O Omnitrix é um negócio que o Asimuth colocou pra ter subespécie. Gormando puro e gormando turvo. Então, por que é que ele não teria essa forma também de evolução, né? Aí o Froagadia lá, né? Se desenvolvesse e tal, até virar o Greninja. Tá entendendo? Então, isso poderia acontecer sim no Omnitrix. E outra coisa que poderia acontecer é, por exemplo, vamos pegar o Vomax. Vomax, ele tem um vínculo forte com o Ben, né? Que é Renet e a Vomax. Eles poderiam desenvolver o fenômeno vincular e aí ter um Max Greninja, tá ligado? Igual o Ash Greninja. E se a gente for imaginar como seria o visual dele, já foi mostrado no anime, né? O Ash conheceu lá os ninjas, aí foi mostrado lá umas pinturas que tinha lá um Greninja com o fenômeno vincular, que ele é bem parecido com o Ash Greninja, né? Então a gente poderia imaginar que o Max Greninja, ele seria aí um visual parecido, né? Não seria muito diferente, só que o vermelho dele poderia ser mais parecido com o vermelho da camisa do Vomax. É por causa que o fenômeno vincular é isso, né? O Pokémon se transforma numa forma parecida com o treinador, né? E eles se conectam, né? Por causa dos laços que ele tem. Em XY é mostrado isso. O Ash sente o que o Greninja sente, as pulsações lá estão tudo interligadas. O Ben transformar no Greninja e o Vomax tivesse lá um vínculo, o Greninja poderia atingir essa nova forma. Como foi mostrado aí na pintura, né? O Greninja, o fenômeno vincular e até mesmo o Starector, né? Na forma do fenômeno vincular. Então, seria assim. Enfim, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês de como seria o Pokémon Nome Tricks. Se você quiser saber como seria se o Ben se transformasse lá no Pokémon e alguém tentasse capturar ele, se ele seria capturado ou não, eu fiz um vídeo de perguntas e respostas onde eu respondi isso. Então, se você quiser ver, eu vou deixar o link aí no card, beleza? E pra encerrar o vídeo, como seria a forma suprema? Ó, galera, não vem dizer que a forma suprema do Froak seria o Frogaria, não. Meu Deus. Não, não fala isso. Por favor. A evolução do Pokémon tem nada a ver com a forma suprema. A forma suprema é onde o Omnitrix, ele força o código genético a evoluir a milhões de ideias teóricas no pior cenário possível. A evolução do Pokémon é baseada no treino do Pokémon, na progressão dele. Ele vai aprender novas coisas, ele vai ganhar experiência e aí vai evoluir. Tá entendendo? Não tem nada a ver. Então, se você quiser que eu faça um vídeo específico falando tudo sobre como seria, deixa muito like nesse vídeo aqui, beleza? Então, é isso foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, falou e tchau!